Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta de inteligência artificial gratuita para você gerar suas imagens e também editar da melhor maneira possível. Essa ferramenta traz um leque de opções para aplicar em nossos projetos, seja na criação ou edição de imagens. Se este vídeo estiver de alguma maneira ajudando você, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando nosso vídeo então, já que o intuito do vídeo de hoje são ferramentas para estar trabalhando com imagens que a gente cria utilizando inteligência artificial, antes de passar para o conteúdo principal do vídeo, que também vai ser sobre ferramentas para imagem, eu quero passar essa ferramenta aqui. Ela tem umas quantas funções bem interessantes aqui dentro dela, e assim, algumas pessoas que estão chegando no canal agora, ultimamente, têm me perguntado qual ferramenta pode estar utilizando para remover o fundo das imagens. Então, essa aqui é uma opção bem interessante, e além de remover o fundo, ela também tem outras várias funções. Eu vou deixar o link dessa ferramenta também, para vocês estarem utilizando na descrição do vídeo. Ela também é gratuita, você consegue utilizar ela na versão free. E ela tem várias funções aqui, pessoal, que são bem interessantes para a gente ter ela salva no nosso navegador. Eu vou estar removendo o fundo de uma foto aqui, bem rápido, para vocês verem como ela é bem eficiente. É bem simples de utilizar. Vamos clicar aqui em Remove Background. Clicar aqui em Upload Imagem. Escolher aqui essa imagem. Clicar para abrir. Faz o download da imagem. Prontinho, fez o download da imagem. Podem ver, ela faz uma remoção do fundo bem legal, né, pessoal? Fica bem interessante a imagem. Então, essa aqui com certeza é mais uma opção para vocês terem salvo aí no navegador de vocês, né? Então, passado isso, vamos continuar nosso vídeo. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, a ferramenta principal do nosso vídeo de hoje é essa ferramenta aqui. Muitos já conhecem. Ela é uma ferramenta da Adobe e ela tem inteligência artificial aqui dentro da plataforma e traz diversas ferramentas, né? Para edição de imagens, criação de imagens. Então, assim, se tratando de Adobe, a gente já sabe que é algo de grande qualidade, né? E aqui, como a gente pode ver, ela tem várias opções, né? Inclusive, essa ferramenta aqui, ela está vindo com tudo para bater de frente com o Canva, né? Então, assim, tem muitas possibilidades, ó, para estar utilizando aqui a ferramenta, está criando as nossas artes, poste quadrado de Instagram, panfleto, história de Instagram, divulgação do TikTok, logotipo, divulgação do Facebook. Então, assim, é uma variedade enorme aqui de material que a gente pode estar utilizando e de maneira gratuita, né? Em ações rápidas, ela também tem aqui as ferramentas lá do Firefly, né? Então, ela está englobando aqui diversas ferramentas aqui dentro. Tem aqui efeitos de texto, ó. Aqui tem texto para imagem, né? Que é para gerar imagens também. Então, é uma ferramenta que com certeza vale a pena a gente estar utilizando nossos projetos, né? Eu vou gerar uma imagem aqui bem rápido para fazer um teste para mostrar para vocês. O link da ferramenta vai estar na descrição do vídeo também, tá, pessoal? Lembrando aqui que o prompt precisa estar em inglês, tá? Pedir para gerar um gato aqui. Vamos ver aqui o que a ferramenta vai entregar para a gente, né? Ah, fica uma imagem interessante, hein, galera? inclusive ele traz mais opções de imagens aqui, inclusive tem imagens com fundo verde, ó. É excelente as imagens da plataforma. E a gente ainda tem mais algumas opções que a gente pode estar utilizando para gerar as nossas imagens, né? Tendo as nossas artes, efeitos, materiais, conceitos, temas, técnicas, movimentos. E aqui, em carregar mais, ele traz mais algumas imagens também que foram feitas aqui, ó. Ah, você traz a imagem de um cachorro. Cachorro e um gato. Mais um cachorro e um gato. É interessante mesmo, hein, galera? É, aqui se a gente quiser estar gerando mais imagens a partir dessa tela, só digitar o prompt aqui. Vou botar aqui gato fofo. Para gerar. Vamos ver aqui o que a ferramenta vai entregar para a gente. Aqui tudo na testão, a gente está testando, né, pessoal? A ferramenta. A ferramenta ainda está em versão beta. Mas, com certeza, vale a pena a gente estar fazendo aqui alguns testes com ela, né? É uma ferramenta gratuita e de excelente qualidade as imagens. Então, pessoal, fica a dica para vocês, né? Se este vídeo aqui estiver de alguma maneira ajudando você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.